...cortejar, e isso tem um ponto nesse vovô, por isso que eu lembrei, gostaria de homenagear com vocês que você ouviu. Manta mala. Isso aqui é... Dá um pouquinho de médio. Que? Isso. Já tá cheio de nada. Tá médio. Já tá cheio de má, né? Não, não. Se o senhor é pra dar um pouco de voz. No começo. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, Desde decidir que sozinha eu andava E quando o seu olhar no meu se encontrou na chamada Sou bem que me amava, rependi Sou bem que me escrava, mas de mim Que muito tempo me esperou e não cheguei Sou bem que me amava, rependi Que eu já não podia resistir E com medo e com amor Te entregui meu coração Me apaixonei E quando o grande eu estava percebi Que os meus carinho e o teu amor Eram pra mim Com um susto E com a voz do meu silêncio Te chamando pra dar dia mais pra mim Sou bem que me escrava, mas de mim Sou bem que me amava, rependi Sou bem que o meu coração E hoje, às vezes, me dava Eu já não podia resistir E com um beijo e com uma mão Se entreguei meu coração Me abraça E com um beijo e com uma mão 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 Eu já não podia resistir E com um beijo e com uma mão Se entreguei meu coração Me apaixonei Amém Amém